Você que curte ponto turístico, vem conhecer comigo hoje o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Feito por Oscar Niemeyer, é um dos cartões postais da cidade. Olá! Tava cansado aqui porque tá ventando muito. Pra quem não me conhece, eu sou a Mila Machado e hoje eu vou mostrar um pouquinho da área externa pra vocês do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, começou a ser construído em 1991, no governo Jorge Roberto Silveira. Foi concluído na gestão do prefeito João Sampaio em 2 de setembro de 1996, tendo como núcleo inicial de seu acervo a coleção de arte brasileira de João Leão Satamine Neto. Construído sobre o mirante da boa viagem na Orla de Niterói, o museu, com sua fachada futurista, possibilita que o visitante desfrute de vistas panorâmicas que lhe oferecem, quer fora do museu, a partir do pátio, quer dentro do museu, por um olhar pelo anel de janelas que divide este gigantesco prato de concreto em duas faixas. O MAC ainda disponibiliza atividades educacionais desde 1996 e ele se destaca na paisagem pelo arrojo de seus traços contemporâneos, que o fazem assemelhar-se a um cálice ou a um disco voador. Foram necessários cinco anos para erguer a estrutura de quatro pavimentos, inscrita numa praça de 2.500 metros quadrados. E neste ano, em agosto, o museu completou 25 anos. Ele funciona de terça a domingo, de 11 às 4. E para você que quer mais informações, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E para você que quer mais informações, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E para você que quer mais informações, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E para você que quer mais informações, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E para você que quer mais informações, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E como eu não consegui entrar para gravar lá dentro dessa vez, vou deixar vocês com algumas imagens de exposições que já passaram por aqui. E você também pode entrar lá para conhecer. O museu abriga várias exposições. Hoje estavam tendo três. Infelizmente, a gente não conseguiu entrar. Mas você pode acessar. Quem é de Niterói não paga. Tem meia entrada. Então, super vale a visita. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.